Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Medeiros. O nosso tema são as mudanças de direitos trabalhistas que se avizinham de serem votados, serão objetos de debate, reflexão aqui na casa. Isso porque nós estamos acompanhando hoje mesmo, quando a gente grava essa entrevista, a Câmara dos Deputados está votando um projeto de lei que propõe a atualização das leis trabalhistas. Todos nós acompanhamos também que a reforma da Previdência já está numa comissão da Câmara, fatalmente, vai ter que passar pelo crivo do Senado também. No Senado está uma instalada, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar, afinal, qual é o problema da Previdência que justificaria uma reforma como essa que se avizinha aqui da casa. E o senador José Medeiros, senador da República, membro dessa comissão, nós vamos ouvi-lo então sobre essas questões todas que o Congresso tem que tratar nos próximos meses, né, senador? São questões que inquietam todo o povo brasileiro, porque diz respeito à estabilidade de cada um, né? É uma coisa que é um assunto que, desde o mais novo até o mais velho, você fica preocupado. Bom, e como é que vai ficar a minha vida trabalhista daqui para frente? Como é que vai ficar a minha aposentadoria, né? E duas coisas estão ligadas uma à outra. Então, por isso a preocupação e a grande participação das pessoas em relação a esse tema, e por isso os debates estão quentes. E aí, lógico, que aparecem os aproveitadores, os oportunistas, para fazerem discurso, tentar distorcer, tentar ganhar as ruas novamente, e é isso que nós vamos ter que enfrentar. O senhor é membro da comissão, a comissão foi instalada agora, não é? Agora, nessa tarde de hoje, não é isso? Exatamente, foi instalada na tarde de hoje, e eu tinha uma expectativa de que essa comissão fosse para tratar... Eu, por exemplo, como cidadão, eu tenho curiosidade de saber quanto que a Previdência arrecada, quanto que era necessário arrecadar? Tem déficit? Tem superávit? Ela realmente é esse rombo que todos os governos falam? O dinheiro que ela arrecada vai somente para pagar aposentadoria ou vai para pagar outras coisas, como a gente ouve falar? A própria gestão desse dinheiro, né? Exatamente. A gente não tem muita notícia, né? Quem faz, onde fica depositado? É mais ou menos assim, a Previdência, de onde veio, quem é? É, parecendo quando não tem o Globo Repórter, quando o Sérgio Chapeine fez... A Previdência, né? De onde ela veio, quem ela é? A gente quer saber, né? A gente sabe que existe, mas... Exatamente, essas perguntas todas. Mas estou bem preocupado com a instalação da CPI, porque do jeito que ela ficou ali, eu temo, que ela passe a ser simplesmente um palco para essas discussões sem fins e sem muito... sem muita substância, sem muito resultado. Esse que é o meu temor. E aí, há alguma estratégia da sua atuação dentro da comissão? Olha, eu estou como suplente e, obviamente, que o titular é o senador Lazier, que é um senador muito competente e que cobra muito. Mas vou acompanhar de perto como vai ser o desenrolar. Se eu verificar que a CPI vai ser simplesmente um palanque político, eu vou me abster de participar, porque eu quero participar de uma CPI que ela traga resultados. Que a gente saiba, alguém passou a mão no dinheiro da Previdência? Se passou, quem foi? Quem foi o responsável? Quem foram os beneficiários? Esse tipo de coisa que eu creio que o povo brasileiro quer saber. Com certeza. E, senador, as mudanças trabalhistas na área trabalhista estão acontecendo, né? A gente já viu, por exemplo, o Senado Federal, nos últimos anos, reformar uma série de códigos, porque realmente precisavam, tinha uma demanda de atualizá-los. Como é que o senhor está vendo essa reforma trabalhista? O senhor acha que é uma atualização para os novos tempos? Olha, toda legislação, com o tempo, ela vai ficando obsoleta. Principalmente no Brasil, em que nós temos a mania de regulamentar até as filigranas. Então, assim, tende, com o passar do tempo, as coisas mudarem o cenário e a legislação já não serve mais. E cito, por exemplo, essa legislação é lá da década de 40, portanto tem mais de 60 anos. Então, nós, as relações de trabalho mudaram muito. Nós temos, por exemplo, o caso do trabalhador que ele trabalha em casa, chamado Jornada de Trabalho Intermitente. Ele está na casa dele, o patrão fala assim, eu só quero o resultado. Digamos que você contrate alguém para cuidar das suas redes sociais, da sua mídia. Ele pode ficar lá na casa dele, onde fica, o patrão quer o resultado. Ou que seja um design, uma editoração eletrônica, sei lá. Tem inúmeros tipos de trabalho que as pessoas já fazem em casa hoje. Então, como você vai regulamentar isso? E se ele resolver dormir a manhã inteira e trabalhar à noite? Vai ter que pagar uma extra? O patrão, obrigado por pagar. Não, eu não quero trabalhar de dia, vou só trabalhar à noite e dormir de dia. Bom, pela lei, então ele teria que pagar, o patrão tinha que pagar. Enfim, são questões que não se amoldam mais. A lei não assambarca mais essas relações. Ou então, alguns costumes que foram surgindo no decorrer. Por exemplo, o funcionário, ele tem um bom fundo de garantia, ele já está há muito tempo na empresa, mas ele quer sair. O patrão não tem interesse que ele saia. Aí os empregados combinavam, isso é o que eu estou falando aqui, é prática que já existe aí há muito tempo, combina o seguinte, ele falou, olha, você me manda embora, eu recebo a indenização, te devolvo a indenização, mas é só para eu receber o fundo de garantia. Bem, o próprio governo recentemente liberou o fundo de garantia de todo mundo. Então, o que está se pretendendo é modernizar, adequar essas situações, de falar, não, tudo bem, o funcionário quer sair. Então, já está se facilitando para que isso possa ser feito dentro da lei. Dentro da lei. Não, ele vai receber, o patrão não precisa pagar a indenização, e assim se acorda. São questões que precisam se encaixar. Óbvio que tem questões de inovação, até para poder facilitar a contratação. Porque as pessoas estão hoje aqui, principalmente o pessoal do governo que saiu, eles estão tentando assombrar todos os trabalhadores, dizendo, olha, vai precarizar, daqui para frente você não vai ter segurança mais nenhuma, que é uma tremenda mentira. Mas, acima de tudo, o que eles querem é que as pessoas possam ir para as ruas, o que eles querem é fora-terme e proteger o Lula, que está para ser preso. Mas aí usa a reforma trabalhista como um biombo para jogar fumaça na discussão. O que acontece, na verdade? Hoje nós temos em torno de 20 a 22 milhões de desempregados. Os empregados que foram, com o tempo, por políticas econômicas, por empresas não terem segurança no mercado, na economia brasileira, foram perdendo o emprego. Eu, para mim, que quando a pessoa perde o emprego, ela perdeu todos os direitos trabalhistas. Essa que é a grande verdade. E o Partido dos Trabalhadores deixou mais de 20 milhões de desempregados. Essa que é a verdade. Porque as pessoas falam, não, mas o IBGE dizia que era um número. Então, o IBGE só conta as pessoas que estão ali no seguro-desemprego. E aquelas pessoas que não conseguiram emprego, que estão há mais de 30 desempregados? Os desalentados que já não procuram mais emprego. Esse é o número. E há tanto de gente que não consegue estar na economia informal. E cada dia é mais. Por quê? Hoje, só dar um exemplo aqui para vocês que estão nos assistindo ver. Se você ganhar, se você trabalha na empresa, e seu salário é de 10 mil, provavelmente de descontos, você vai ganhar ali em torno de 4 e pouco, 5 mil. É por aí. A empresa vai pagar o dobro. Ela vai pagar mais 10. Ou seja, o seu salário, na verdade, é de 20 mil. Você recebe 4 ou 5, digamos que seja 6. Mas só vai para o seu bolso isso aí. O restante tem cargos, eu não sei o quê. E a empresa ainda paga mais 10. Então, o seu emprego custa muito caro. O que se quer é você diminuir essa carestia do emprego para que, você veja bem, se fosse para ser mesmo o salário, você ia ter, dá para contratar 3 ou 4 funcionários com o mesmo valor. Então, com certeza, as empresas iam querer investir e contratar pessoas. Só para dar um exemplo e ilustrar mais, o Paraguai resolveu fazer isso. Desburocratizou de vez o sistema de contratação. O que acontece? Nas empresas brasileiras, estão todas indo para o Paraguai. O Paraguai está tendo um crescimento de até 10%. Indústrias estão indo para lá. A Riachuelo foi para lá. Empresas do meu estado, Mato Grosso, não tem tradição muito grande na indústria, mas empresas estão indo para lá. Porque desburocratiza. E mais, não criminaliza quem dá emprego. Eu estou ouvindo os discursos aqui, e aí que vou citar o nome, eles vão ter oportunidade de se defender depois, principalmente dos senadores ligados ao PT e IPC do B. Eles, senador Lindbergh, senadora Fátima, estão demonizando a reforma trabalhista. Com isso, e demonizando, praticamente criminalizando quem gera emprego. Gente, meu pai é analfabeto, ele é de uma família pauperma, mas ele sempre dizia para a gente, quando a gente é pequena, se não tiver quem der emprego, como é que a gente vai trabalhar? Nós precisamos incentivar, na verdade, tratar de braços abertos. Há poucos dias estive em Boston, num curso que fui fazer na Universidade de Harvard, e pude visitar a Embaixada Brasileira. Tinha um pós-doctor brasileiro que está fazendo um estudo para planejar a bosta dos próximos 30 anos. E ele estava contando que um empresário brasileiro investiu 850 mil dólares lá na prefeitura. foi recebido por todos os chefes de gabinetes do prefeito, junto com o prefeito, dizendo que é o Alcomen, aí estava o nome dele lá, por investir em Boston. Quer dizer, nós precisamos criar essa cultura. Por favor, crie emprego aqui, porque o maior direito do trabalhador é ele estar empregado. Com certeza. Senador, queria agradecer a sua presença aqui. Nosso tempo é curto, já está praticamente esgotado, mas ainda estou na tentação de fazer mais uma pergunta. Uma das questões que foram aprovadas nessa reforma trabalhista, e agora vai passar pelo crivo do plenário da Câmara dos Deputados, é sobre a contribuição sindical, que passaria de compulsória a não compulsória. O senhor acha que esse é um ponto que gera resistência? Essa é a grande grita. Por isso que eles estão tão nervosos também com essa reforma da trabalhista. porque agora o trabalhador vai contribuir se ele achar que o sindicato está trabalhando por ele e se ele achar que deve. Não é obrigatório, que nem aquela. Eles criticam tanto a ditadura militar, mas essa coisa que foi criada lá na ditadura militar, o imposto sindical obrigatório, eles não reclamam tanto. Por quê? Porque eles vão para a rua fazer quebradeira com esse dinheiro. Essa turma da mortadela aí, esse dinheiro para pagar a mortadela é dinheiro do trabalhador que é retirado. São milhões todos os anos. Então a grande grita também é essa, porque está colocando assim, a possibilidade dos trabalhadores contribuírem se quiser. Tá certo, senadora. Agradeço a sua presença então no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado por uma ligação gratuita. 0800-612211. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outro dos nossos programas usando endereço eletrônico. senado.leg.br.tv Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto